A poesia fala dos 500 anos do Brasil e da nossa história, que a gente já levou de justiças e de tudo que a gente vai fazer tudo para acabar com essa festa e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Esqueçando, o idê é a correr dos anos que eu vou, o nome da poesia. Vou começar. Quantas pessoas morreram em Corumbiara e quantas irão morrer? Quantas pessoas morreram em Carajás e quantas irão morrer? E justiça no Brasil, o Estado contra os mils e a sede da democracia matar milhões de uma vez. Eu não sei, no decorrer dos anos, nossos planos de ver o mundo feliz. Toda vez que se passar 10 anos, eu não vejo o que virá de bom depois. Eu protesto pelos anos que vivemos. Eu senti em meus olhos o que você sentiu. Falou. Você vê um isqueiro baseado em um cigarro. É que é tipo de chama. Vou sacar fogo em você. 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 Música 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 Música